Olá, veja agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 15 de junho, passou em primeira discussão o projeto de lei que altera o nome de uma rua. O objetivo dessa proposição é adequar a denominação de Rua Adriano Chaves a uma rua localizada na Vila Tereza, no bairro Camobi. Na sessão plenária do dia 17 de junho, o vereador Werner Rempel pediu vistas dessa matéria. Dessa forma, o projeto deverá ser apreciado pelos parlamentares no dia 22 de junho. Também na sessão plenária do dia 15 de junho, os vereadores formaram uma comissão especial. Essa comissão irá defender a criação de uma casa do artesão aqui no município de Santa Maria. A comissão parlamentar de inquérito, criada para investigar possíveis irregularidades nos pronto-atendimentos públicos, realizou oitiva com a ex-secretária de Saúde Liliane Duarte. Liliane foi secretária em 2017 e 2018 e respondeu aos questionamentos dos vereadores por aproximadamente uma hora e meia. A Câmara promove audiência pública para ouvir a comunidade a respeito de dois projetos de lei do Executivo Municipal. O primeiro projeto trata sobre a proteção do patrimônio histórico e cultural de Santa Maria. Já o segundo projeto dispõe sobre o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural. A plenária está marcada para acontecer no dia 23 de junho, a partir das duas horas da tarde, aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Também no dia 23 de junho, a Câmara promove audiência pública para ouvir a comunidade sobre o projeto de lei que propõe instituir o plano setorial para a implantação de uma vila militar a ser localizada no bairro Caturrita. A plenária está marcada para o dia 23 de junho, a partir das cinco da tarde e acontece na Escola Pedro Mena Barreto. Acompanhe essas e outras notícias no site da Câmara de Vereadores de Santa Maria. E no YouTube e também aqui no canal 18.2 da TV Aberta, você confere ao vivo as sessões plenárias, que você já sabe, acontece nas terças e nas quintas-feiras, a partir das três da tarde. TV Câmara, a tela da cidadania.